Toma até a oportunidade de professar e ele assim faz, faz com que Jesus mostre e ele diz, meu Senhor e meu Deus. O Senhor Jesus vai dizer, felizes os que acreditaram sem terem visto. Neste domínio da Divina Misericórdia, nós pedimos a graça ao Senhor, a intercessão dEle, para que lhe vamos inteiramente disponíveis. Porque ele escolhe pessoas que, às vezes, não são percebidas em tempos, mas ele escolhe. Às vezes, nós até achamos que somos imperfeitos, não temos condições, mas ele percebeu. E farei em você uma obra nova e saciarei o meu povo em tudo aquilo que você fizer, porque sou eu que vou realizar. Assim, nós encontramos, caríssimos, a Helena Kowalska, que, quando religiosa, assumiu o nome de Santa Maria Faustina. Depois da minha edificação, é claro, Santa Maria Faustina Kowalska. Ela nasceu no dia 25 de agosto de 1905, no povoado de Glow-Gurieres, perto de nós, na Bromoniã. É a terceira família de dez filhos. Já com vinte anos, entrou na congregação de Nossa Senhora da Misericórdia. O que faziam essas irmãs? Eles dedicavam assistência, chamavam na época na Colônia, de moças decaídas. Estavam, muitas vezes, na prostituição, ou em outros lugares, correndo risco de vida, ou em perigo de seguir o mau caminho. Ela começou a escrever o Diário Espiritual em 1934, e chamou a Misericórdia Divina na minha alma. E ela foi nadando as experiências espirituais extraordinárias. E foi revelando aos outros aquilo que Jesus, o Misericordioso, revelava ao seu coração. Meus caros, mas ela, com a idade de Cristo, 5 de outubro de 1938, com 33 anos, Santa Apostina Kowalska fez a sua Páscoa. Devido a uma tuberculose múltipla, a doença, um tempo de enfermidade doloroso, transformou a uma vítima da Misericórdia Divina. Fazendo com que o sangue de Cristo fosse para ela um alento. E assim a Igreja pode contemplar a Divina Misericórdia, nas palavras benditas de Cristo a Santa Apostina. Estava bem próximo, e ali já avergulhados, na Segunda Guerra Mundial, a Santa previra como que seria universal os louvores do conflito. Hoje nós sabemos melhor. Em 1967, o Cajau, Carol e Tila, então arcilístico de Cracóvia, concluía favoravelmente o processo de beatificação da Irmã Nostra. O acontecimento conseguiu uma parte de tudo aquilo que já tinha sido revelado. Irmãos, agravavelmente nós recebemos, e hoje os padres marianos têm um cuidado para um apostolado da Divina Misericórdia, que nós não esqueçamos destes bens que nos transformam verdadeiramente eternos. rezar pelas almas que já se tornam. Esses dias todos, você pode até pensar, mas como é que Jesus... não se esqueça, como é que Jesus... lembre... como é que Jesus foi dizendo detalhes... nós sabemos que Ele é Deus... porém... Ele também foi humano, igual a nós... e hoje, nesse novo dia, esta atitude tíbia, que é terrível... O que está acontecendo com você é um problema seu, não tem nada a ver com isso... Quem plantou uma árvore... Quem plantou uma árvore de espinhos, vai colher espinhos, isso é seu, não me perca-se... Eu estando bem, a vida de vocês, como me importa? A uma árvore de espinhos... A uma árvore de espinhos, não tem nada a ver com isso... Não tem nada a ver com isso... E Jesus sente que o humano tem muita flor em isso... Quando no jardim das oliveiras, Ele é ali suando, rezando... Veio nele essa atitude humana... Não tem nada a ver com isso... Pai... Olha como está... Bom... Para a pessoa humana que eu também sou... Convivo maravilhosamente bem com os meus alunos, meus discípulos... Sou amado... Tem alguns que não gostam, mas tudo bem... Mas sou amado... E vejo assim... Perceba o seu poder acontecendo... Todos os dias... Estive lá nesse casamento... Na área de ideia... Encontrei com pessoas totalmente excluídas... Doentes... Eles estão bem... Estou me sentindo assim... Grato... Gratificado... Se é possível... Afasta de mim... Este gás... A tibieza... Nos leva até dizer... Por que tem que ser? Por que que não é... Os vizinhos... Os outros... Eles já vivem tão mal... Por que que não... Não vai lá... E destrói... Tem que ser aqui... Que nós vivemos bem... Por que? Então Jesus... Na sua vida humana... Foi percebendo que... Muito nessas atitudes... Atrapalhava o humano... E nesses nove dias... Nós fomos pedindo a Deus... A compaixão... A misericórdia... Para... Estes comportamentos... Estas atitudes... Que enquanto vivos... Tiveram... Os irmãos e irmãs... E não agradaram... Nem a eles... Tem a Deus... E os outros... E muitos... Levaram para consigo... Este sofrimento... Por isso... A divina misericórdia... Quer... Envolvê-los... Mas também... Jesus não esqueceu... Que em muitos momentos... Foi... Delicadamente amoroso... Afetuoso... O carinho das crianças... Dos humildes... E quem sabe você... Também... Tenha esse comportamento... Dessa vida... Para um doce... Não é só para um doce... E essa afetude... Do carinho... Do afeto... Tem uma única razão... Unicamente... Porque você é gente... Que a pessoa ama... Não é porque você tem... Porque às vezes... O ter... Pois caros... Chega a dar os momentos da vida... E não é nada... Se nós não somos... Somos... O que Ele que vale nos fez... Filhos... E filhas de Deus... E quando nós nos perdamos... Para isso... Olhamos para Jesus... Nós só temos que agradecê-lo... A intercessão de São João Paulo II... Santa Faustina com Bausta... A agradecer... Porque nos deram a oportunidade... Nesses nove dias... De dizer... Senhor... Não permita... Que eu esqueça dos outros... Não permita... Às vezes estou meio ausente... Como estava Tomé... Mas o Senhor é providente comigo... Não me deixa desatualizado... E até me convida... Vem ver... Vem ver... Tomé... Não tenha medo... Venha conferir... Veja a minha identidade... E Tomé... Responde maravilhosamente... Meu Senhor... Por que meu Senhor... O Senhorio... Proclamado... Por nós... Tudo que somos e temos... Pertence... A Ele... O Senhor da vida... Meu Deus... Eu creio nisso... És verdadeiramente... O sentido... A razão da minha vida... Para nós... E para Tomé... E Jesus aí... Lembra-nos... Tomé... Você... Está dizendo isso... Porque você está... Vendo... Com os nossos olhos... Mas... Bem-aventurados... Beatos... Beatas... Beatos... Beatas... É... Uma escada integral... Para a santidade... Os altares... São os que creram... Sem ter... Cristo... Jesus é o Cristo... O Filho de Deus... E para quem crer... Tenhais... A vida... Em seu nome... E vocês... Ao encerrar... Às oitavas... Da Páscoa... Oito dias... Da Páscoa... Leve-me adiante... Esse tempo... Pascal... E nós... Veremos... Até pagar o símbolo... Cinquenta dias... E já estamos... Bem... Encaminhados... Faltam... Quarenta e dois dias... E devemos... Oito dias... Da Páscoa... Quarenta e dois dias... Para celebrar... A festa... Do Divino Espírito Santo... A festa de Pénego... Costes... Quando... O Espírito... Será reclamado... Todos nós... Aguardemos... Com muita fé... Com muita gratidão... E... Com muita gratidão... Por esta dádiva... De sermos... Membros... Da Igreja de Cristo... Onde... Ele... É o Senhor... É o Amado... O Senhor... Ressuscitou... Verdadeiramente... E... Apareceu... Aos... Disiculos... Aleluia... 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 O Senhor... É o... E... Apareceu... Aos... Aleluia... 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 Eu... 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 layer in...